Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Sexto, bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1839 de hoje, sexta-feira, 6 de janeiro de 2012, vamos ao processo. E está o Tribunal de Justiça, são 284 oportunidades. Na página 21 de hoje em dia, vejam novos remédios que podem ficar mais baratos. 2007 e 2012, Rio, em alerta máxima e baixo. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, gente, com alguma notícia no site. Fique com uma notícia no site, proteja que sim se comprovar. Todo mundo tem um dia da sorte, você pode estar aberto. Promoção de dia da sorte, você pode ganhar uma pena, mobiliário, em mais de 90 tempos. Conheça no próximo domingo, veja lá, detalhe nas páginas 6, 16 e 17 de dia. Hoje, ganhe 70 reais em gestos para shows, teatro e ida ao curso do Inventor. Detalhe na página 19 do seu Jornal Dia. Jornal André Amorim começa. Agora. Estas outras notícias do Cine Saber, vamos mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A Cisar Mais. Deu o prazo de louco. A Cisar Mais. A Cisar Mais. Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Não se esqueça, Metropolitana, 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. MADRUGADA Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 KM. Sábados, dá uma às duas à tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia As coisas tem que ser bem explicadas. Um padre disse para um chamado pecador, né? Diz assim, meu filho, quais são os seus pecados? Padre, eu comundi há três anos. Sim, meu filho, e quais são os seus pecados? Eu comundi há três anos. Tudo bem, meu filho, eu sei que você comundi há três anos. Isso não é pecado? Conte-me os seus verdadeiros pecados. Padre, eu vou lhe contar bem explicadinho que o senhor não está entendendo. Eu comundi há três anos. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X, de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Veja os nomes remédios que podem ficar mais baratos. Representantes de aposentados e pensionistas do INSS vão propor ao Governo Federal ampliação de medicamentos oferecidos pela farmácia popular. Entre eles estão usados para tratamento de osteoporose, doenças pulmonais e a insuficiência cardíaca, antibióticos e anti-inflamatórios. Segurados também vão pedir ajuste para quem ganha acima do mínimo e isenção do imposto de renda. Detalhes na página 21 do dia. Na página 3 do Guia Choeiro Azê, advogado desiste e vendedor Ronaldo Pérez entra no novo BVD. Na página 26 do dia, edital do Tribunal de Justiça. São 284 oportunidades. Saiba tudo sobre vagas para níveis médios, superior e salários de até 5 mil reais. Rio em alerta máximo para chuva. Segundo o governador Sérgio Cabrofil, previsão é de forças temporais nas regiões Serrana, Norte e Noroeste e Grande Rio. Em Campos dos Goitacazes, a rodovia BR-356 foi destruída pelas cheias do rio Muiaé. A mesma estrada já havia sido cortada pela Força das Águas em 2007. Obra não resolveu o problema. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na sessão ataque, nas páginas 32 e 33, Clube Russo rejeita a oferta do Flamengo para ter love. Rumbo Negro também perde Bolívar. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, moto Harry Davidson, de Sérgio Malandro, é apreendida durante a ação perto da Rocinha. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, Rio terá outras cidades do samba para as escolas dos grupos de acesso A e B. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Religiosos ba... Só um momento. Essa aqui é recente. Religiosos rabinos envolvidos no tráfico mundial de órgãos de crianças. 5 fatos importantes do tráfico de órgãos. As pessoas são sequestradas e assassinadas para obter seus órgãos. Os rins são vendidos a preços exorbitantes. Em estúdio WHO, indica que o preço dos rins vai de US$ 600 no sul da África a US$ 160 mil na Nova Zelândia. Vai ao médico, sai sem um rim. É o método mais usado no Egito. O tráfico de órgãos é legal no Irã. As mães na Ucrânia vendem seus bebês que serão assassinados para usar seus órgãos. Os órgãos e tecidos que se pode doar são córnea, pele, fígado, osso, coração e pulmão. Na Nicarágua, desaparecem a cada ano 400 crianças. A verdadeira razão oficialmente se desconhece. Mas as organizações sociais internacionais que velam pela infância suspeitam deste mercado da morte. No Brasil, se encontram cada dia, por meio de cadáveres de crianças, com órgãos extraídos. As crianças são sequestradas e aparecem posteriormente vivas, mas sem algum órgão, com cicatrizes, indicativas de operações de extração, cegos pela extirpação das córneas e com uma remuneração de seus bolsos próximos aos US$ 10. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Conheça os participantes do BBB12. Os nomes foram divulgados no blog da produção do Big Brother Brasil. A lista completa dos novos confinados do Big Brother Brasil 12 foi divulgada na tarde de anteontem, quarta-feira, dia 4, no blog da produção do programa. Por enquanto, a emissora divulgou apenas os primeiros nomes, sem sobrenome e fotos de dois participantes. Resta saber se estes são os únicos confinados a entrar na casa ou se haverá mais surpresos pela frente. Conheça a nova turma de brothers e ciscas. Fernanda, de 29 anos, Rio de Janeiro, empresário. Jaqueline, de 22 anos, Bahia, estudante de zootecnia. João Carvalho, de 46 anos, Minas Gerais, representante comercial. João Maurício, de 34 anos, de Goiás, pecuarista. Jonas, de 25 anos, Rio Grande do Sul, modelo. Kelly, de 28 anos, Minas Gerais, assistente comercial. Laísa, de 23 anos, Rio Grande do Sul, estudante de medicina. Maiá, de 23 anos, São Paulo, arte educadora. Netinho, o que saiu ontem, né? 28 anos, Minas Gerais, advogado. Rafa, 35 anos, Rio de Janeiro, projetista de iluminação. Renata, 21 anos, Minas Gerais, estudante de psicologia. Yuri, 26 anos, Goiás, professor de Muay Thai. Tudo sobre o BB12, o IELT Show da Globo. Paredão, festas, confeccionais, provas, fotos do Namuzen, ou Fuxico. Bom, o advogado, olha, o advogado Netinho saiu. E quem entrou foi o Ronaldo Pérez, o vendedor. É, entrando lá no lugar do advogado Netinho, de Minas Gerais. E o Ronaldo Pérez é da Bahia, se eu não me engano. Acho que é, eu não me lembro agora. Qual estado, de qual estado o Ronaldo Pérez é. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Vendedor paulistano, milhado de São Paulo. Substitui participantes que existiam. Ronaldo, de 31 anos, entra no lugar de retinho. Ronaldo é o mais louco do lado. O paulistano não é o sortudo escolhido para entrar na 10ª e 2ª edição do Pimpurador Azul. Ele vai substituir o João José Brígido Neto, mais conhecido com o Netinho, que pediu para sair do programa ontem, quinta-feira, dia 5. Um motivo alegado para o advogado foi não aguentar o confinamento na Cala. Os participantes estão até a estreia da atração no próximo dia 10, terça-feira, na Globo. O novo integrante, que completa o time de duas pessoas na casa mais ligada do Brasil, é vendedor e tem uma idade de 31 anos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Marinha, edição 1839 de hoje, sexta-feira, 6 de janeiro de 2011. Fica por aqui, em 2012. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se despedirão. Tchau, pessoal. A gente se liga aqui. Eu vou ter a vida, a pessoa, 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 a pessoa. Tchau. 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 Tchau.